Hoje nos estúdios de Empresários de Sucesso recebo o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, ele que é especializado em Direito de Família e também presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Sou eu quem agradeço, Eduardo. Nossa, a gente está muito corrida, né? São Paulo, BH... É, eu acabei tendo que expandir o escritório, as fronteiras, né? Em razão dessa procura, desse jeito novo de advogar em Direito de Família, mas eu estou sempre em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, a sede é Belo Horizonte, mas tenho clientes no Brasil todo em razão da tecnologia que permite isso atualmente. Para você que está acompanhando agora Empresários de Sucesso, o doutor é uma figura muito conhecida no Brasil, no ramo do direito e também desenvolveu uma técnica, usando o direito com a psicanálise, né? Como que surgiu essa técnica que você usa hoje? Sim, há muito tempo, quando eu comecei a advogar, quase 38 anos atrás, eu comecei a ver que o direito de família é um ramo bastante diferente de todos os outros ramos, né? É o ramo mais humano de todos e as pessoas, quando procuram um advogado de família, elas estão muito sensíveis, muito emocionadas, muito desamparadas. Então, é preciso entender toda essa subjetividade que permeia a objetividade, né? Porque um divórcio, por exemplo, do ponto de vista jurídico, ele é simples. O que não é simples é todo o invólucro, toda a emoção que está ali envolvida, né? E que é um momento de muita dor, de muito desamparo das pessoas. Então, o advogado de família passa a ser uma pessoa muito importante na vida dessas pessoas. E é preciso entender isso, é preciso dar esse suporte, é preciso dar esse amparo profissional, mas um amparo. Porque esse é o diferencial, né? Porque existem diversos escritórios, mas não faz aquela coisa um atrás do outro. Existe um entendimento de um caso e não toma a dor, mas resolver o problema, né? É, é preciso entender isso, né? Entender qual é esse momento, essa dor que o sujeito leva a esse problema, né? E acolhê-lo, é um lugar de acolhimento também, e resolver o problema. Não basta apenas entender, temos que aprender a resolver esse problema. E tem uma técnica jurídica, um conhecimento jurídico, mas também é preciso ir além desse conhecimento jurídico, que é de entender que ali naquele sujeito que aparece, aquelas pessoas que nos procuram, tem também um sujeito inconsciente, né? Que determina, que determina toda aquela cena jurídica ali, né? Por isso é preciso estar contextualizado. Então, quando o cliente chega lá no escritório, marca uma consulta, eu atendo o cliente e ouço todo o caso, e às vezes coisas que aparentemente não têm nada a ver naquela história, é o que determina como é que vai ser um divórcio. Por exemplo, eu falo divórcio, mas são vários outros casos. São vários itens que podem entrar, não só divórcio, porque é criança envolve, paternidade... Curatela, sucessões também, que é uma derivação do direito de família e no direito das sucessões, que já foi uma época que o direito das sucessões é complicado, porque o judiciário está muito emperrado. Então, o inventário hoje, se tem briga, você não consegue terminar, dura 30, 40 anos. Está muito atrasado o judiciário? Muito, está quase falido, né? O judiciário precisa se reinventar. E mesmo com o processo judicial eletrônico, ele continua ainda muito precário. Um processo de inventário, por exemplo, se tem uma briga, dura 30, 40 anos. Então, às vezes, o advogado que começa aquele processo nem consegue terminar. Nem existe mais o advogado, né? É, nem existe, mas o advogado morre antes. Então, é preciso entender aquilo ali e fazer, muitas vezes, uma mediação, né? Porque aquela briga é uma briga insana, uma insensateza. É preciso entender isso e quando você dá sorte de encontrar do outro lado um advogado que tenha essa perspectiva, esse ângulo de visão, você consegue resolver o problema. A nossa questão, nós somos um profissional, profissionais da escuta, precisamos escutar o que o cliente tem a nos dizer, mas também somos os profissionais que precisam operar com resultados, né? Nós precisamos dar uma efetividade, dar um resultado. E o resultado nem sempre, às vezes, é a litigância, né? Nós precisamos entender isso para resolver o problema do cliente. Uma frase que você deu em uma entrevista recentemente, que você diz, onde tem afeto, tem direito de família. Isso é muito aplicado, né? É, o afeto, ele tornou-se um valor jurídico. E isso continua revolucionando todo o direito de família, né? Foi a partir daí que nós inventamos, por exemplo, alguns institutos jurídicos, como abandono afetivo, a paternidade, maternidade socioafetiva. Então, isso continua revolucionando e quebrando dogmas jurídicos, né? E o direito era muito dogmático. Então, a partir da compreensão do afeto como um valor jurídico, que se tornou, inclusive, um princípio jurídico norteador, isso tornou-se o motor do direito de família. E isso continua fazendo uma revolução. E nós que trabalhamos com o direito de família, trabalhamos com os restos, os restos do amor, do afeto, e essa ligação de amor e ódio das pessoas. Então, é preciso saber, é preciso entender isso para resolver esses conflitos. Alguns casos são revertidos ou não? Sim, muitos deles, principalmente quando se encontra alguém do outro lado, que o advogado da outra parte tem essa perspectiva, fica bem mais fácil de a gente resolver isso. E muitos, essa briga, como eu disse, é quase uma insanidade. Imagina ficar 10 anos, 20 anos, uma partilha de bens, por exemplo, no divórcio, você fica 30 anos para fazer essa partilha e o judiciário favorece naturalmente a parte economicamente mais forte. Entender isso, você pode dar uma outra perspectiva para o processo. E a demanda é pelo Brasil inteiro, né? Sim, nós temos a base a Belo Horizonte, mas eu tenho escritório fixo em São Paulo e Rio, mas em razão das tecnologias, você pode atender pessoas no mundo todo. Eu tenho atendido pessoas, não só brasileiros que moram no exterior, que têm problemas de direito internacional privado. Hoje você pode atender uma pessoa ao mesmo tempo, numa teleconsulta, uma pessoa num país, outra pessoa em outra. Isso é possível, a tecnologia nos permite isso hoje. Bom, e as suas mais de três décadas de experiência envolvendo direito, psicanálise, tem também uma equipe muito grande por trás, né? Sim, isso tudo só é possível por causa dessa equipe. Eu formei, eu venho formando uma equipe há muitos anos, tem gente que trabalha comigo há mais de 25 anos, e só é possível por causa disso. E todas essas pessoas foram, alguns foram meus alunos, estagiários, e foram tendo essa formação e tem essa mesma linha de raciocínio. Então, o escritório funciona, sim, por causa dessa equipe. Só é possível por causa dessa equipe, obviamente. Bom, e também muito bem recomendado e premiado, por exemplo, o doutor Rodrigo, ele também fez vários livros. Um deles, esse aqui, é o Dicionário de Direito de Família e Sucessões, que ganhou o prêmio Jabuti, né? Muito honrado por isso, né, doutor? É, eu tenho muito orgulho disso, esse Dicionário de Direito de Família, ele é ilustrado, ele mistura não só a psicanálise, mas também a arte, é possível falar do direito de família a partir de alguns elementos artísticos, né? Então, esse Dicionário tem 30 verbetes de psicanálise que se conectam diretamente ao direito de família, né? Por exemplo, desamparo. É uma expressão psicanalítica, mas que o cliente chega no nosso escritório num momento de muito desamparo. Por que esse desamparo? Porque nós somos sujeitos de desejo, desejo é falta, e é neste momento em que a pessoa se depara com essa falta, daquele grande amor que se foi, que achava que ele era o tamponamento, né, que era completo, e aí quando ele se esvai, é o momento que o sujeito se depara novamente com esse desamparo, que é o momento da separação. Então, o momento da separação, do divórcio, é um momento de grande desamparo. Entender isso é entender melhor o direito de família e dar um rumo mais ético para aquelas pessoas que nos procuram. Você que está acompanhando empresários de sucesso agora, esse é o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, advogado especialista em psicanálise e direito de família também, batendo um papo aqui. Doutor, agora, qual que é o carro-chefe da sua atuação no escritório? Não só divórcio, também tem sucessões. Sim, direito de família e sucessões, porque sucessões é uma derivação do direito de família, mas dentro do direito de família tem crescido muito o planejamento sucessório. O direito, em razão dessa falência do judiciário, desse judiciário tal como está, que não anda, as pessoas têm feito mais prevenção. Então, tem nascido muito um direito de família preventivo. Então, tem feito muito pacto antenupcial, testamentos, um direito de família mais preventivo. Ou seja, na prevenção dá para evitar problema na falência. Sim, é melhor prevenir que remediar. Então, quando você faz um pacto antenupcial, ou um contrato de união estável, porque o casamento é um contrato para regular patrimônio, assim como a união estável. Então, quando você estabelece as regras econômicas, você está, de uma certa forma, cuidando do amor. Porque aquele incômodo que gera, que você pode ter, se o patrimônio vai ser partilhável ou não, é importante que aquilo fique claro antes de começar a relação. Porque quando não se faz isso, é como se diz, vai comendo pelas beiradas, vai causando um incômodo e acaba se separando. Então, fazer uma prevenção, como fazer pactos antenupciais, contratos de união estável e até mesmo contrato de namoro. Olha só, contrato de namoro é o antinamoro. É quase ridículo isso, mas as pessoas... Porque assinar o contrato para namorar? Sim, não para namorar, mas para prevenir que aquilo se torne uma união estável. Porque de uma relação de namoro, quando ela termina, não decorre nenhuma consequência jurídica. Mas hoje, o grande problema do direito de família é que tem uma linha muito tênue entre namoro e união estável. Então, o que é namoro e o que é união estável? Isso, antigamente, era simples. Se tinha relação sexual, era união estável, que chamava antigamente concubinato. Se não tinha, era namoro. Hoje, todo namoro pressupõe como ingrediente saudável a relação sexual. Aliás, isso é uma coisa importante, vitalizadora das relações conjugais. Mas, como, às vezes, dorme na mesma casa, dorme todo final de semana na casa do namorado, então, qual é o momento que aquilo se tornou união estável? Será que se tornou união estável? Então, muita gente tem se preocupado com isso. Um dos últimos casos que eu atendi no meu escritório, a pessoa veio me consultar para dizer o seguinte, como é que eu faço para namorar em paz? Eu já casei, já tive família, não quero constituir família, estou namorando uma moça, eu tenho dinheiro, e ela é mais simples, eu quero dar um apartamentinho para ela, mas me disseram que se eu der esse apartamento, vai caracterizar uma relação de dependência econômica, e isso pode virar união estável. Eu não quero, eu só quero namoro. Como é que faz isso? Então, esse é um problema hoje sério dentro do direito de família, portanto, é importante que as pessoas se previnam. Claro que isso não é uma garantia total. Aliás, a garantia total é só que nós vamos morrer, mas a garantia máxima, né? E aí tem, você faz o contrato de namoro, e que se aquilo se transformar em união estável, é um regime da separação de bens, por exemplo. Ou seja, buscando orientação, não tem problema. Sim, a prevenção realmente é o melhor remédio. E tem coisas novas, Eduardo, no direito de família, por exemplo, contrato de geração de filhos. Imagina, tem gente, parece que o futuro já chegou, como é, por exemplo, o que o Gugu Liberato fez. Ele fez um contrato de geração de filhos, que é uma nova forma de constituição de família. Porque essa nova forma de constituição de família, que chama-se coparentalidade... E é comum isso? É comum. Eu já fiz vários. Eu tenho feito isso em todo o Brasil. Tem gente que quer casar e não quer ter filho. Tem gente que quer ter filho e não quer casar. E, às vezes, nem ter relação sexual. Daí a importância de se distinguir família conjugal e família parental. Então, nós temos essas novas questões que estão surgindo aí, que são muito interessantes. E, mais uma vez, onde tem afeto, tem direito. Pois é, e a vida como ela é. Doutor, para te achar, é difícil. Você roda o Brasil inteiro, né? É, mas eu estou sempre em São Paulo. Fico mais em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Mas, quando tem um cliente, por exemplo, semana passada, eu fui fazer uma audiência em Natal. Tinha um cliente lá. E é possível. Agora tem o smartphone aqui, conversa, vai para a conferência. É, nós viramos advogados ambulantes, né? Assim, no celular você resolve tudo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Empresário de Sucesso. E fica o convite para você votar mais vezes. Sou eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado. Empresários de Sucesso, fica por aqui. Até a próxima.